Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, o forteiro do capoeira sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, o berimbá bateu do capoeira sou eu Quem vem lá sou eu, o forteiro do capoeira sou eu, o forteiro do capoeira sou eu, o forteiro do capoeira Quem vem lá sou eu, o forteiro do capoeira sou eu, o forteiro do capoeira sou eu, o forteiro do capoeira Quem vem lá sou eu, o forteiro do capoeira 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 Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Correia, Correia, Correia. Correia, Correia, Correia. Correia, Correia.